Mortes violentas no Vale do Mucuri, em Carlos Chagas, a polícia investiga um duplo homicídio que aconteceu em Córrego Grande, área rural da cidade. A vítima é um casal executado dentro da sede de uma fazenda. É, aí ó. Uma criança de 4 anos estava no local, mas não foi atingida pelos disparos. O repórter Fantônio Peça está chegando com detalhes desse caso pra gente aqui. Por favor, Fantônio, Carlos Chagas, né? Nicomédias, acredite se quiser, mas a polícia não recebeu nenhuma informação de quem ou por que alguém tirou a vida do casal. As vítimas foram identificadas como Bruniele Fernandes de Araújo, de 22 anos. Esse crime que aconteceu no Córrego Pedra Grande, numa fazenda no Córrego Pedra Grande, na zona rural de Carlos Chagas, cerca de 40 quilômetros do centro da cidade. A outra vítima foi identificada como Najib Colares, do Santos, de 18 anos. E ainda no local, a polícia encontrou uma criança de menos de 4 anos, estava transtornada com aquela situação. Você imagina, Nicomédias, o Conselho Tutelar foi acionado para dar amparo a essa criança. Mas, apesar do casal ter sido executado a tiros, a polícia não informou nos primeiros detalhes, nos primeiros levantamentos, quem ou por que tiraram a vida desse casal. Olha, Nicomédias, eu vou aqui aguardar o pronunciamento das autoridades. É um crime incomum, ou então inédito, esse ano na história de Carlos Chagas, de ter um casal assassinado, um casal de jovens, um de 22, uma mulher de 22 anos, um homem de 18 anos, e pouparam a criança. Então, vamos aguardar agora o pronunciamento das autoridades sobre esse duplo homicídio na cidade de Carlos Chagas, esperar a ação da Polícia Civil para investigar, e evidentemente, Nicomédias, que agora já está na hora do Curió cantar. Diz que denuncia o 8-1, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a esclarecer esse crime. Sinceramente, Nicomédias, eu vou aguardar com ansiedade o resultado das investigações para saber quem e por que tiraram a vida desse casal. Antônio Pesso para o Balanço Geral. Pessoas novas, né? É, sempre tem alguém que viu alguma coisa, movimentação de algum veículo, motocicleta, carro pequeno, carro grande, né? Tem sempre alguém que escuta alguma coisa, um burburinho, mandar a informação para o 181, diz que denuncia, ou o 190. Que tragédia, né? E pior de tudo, a criança, né? Sobrevive a criança e o trauma que cresce essa criança, Aí já é mais um para a gente cuidar na sociedade aí. É, é. Mais um revoltado, né?